Hoje o vídeo tá muito top e eu quero te mostrar como é que eu faria um cronograma pra estudar pra Auditor Fiscal da Receita Federal. Vem comigo! Tudo bom, pessoal? Aqui é o Professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como levar esse estudo para o longo prazo. E antes de mais nada, eu já quero dizer pra vocês que eu vou deixar aqui um link pra você, vai deixar o seu e-mail e aí você vai receber lá no seu e-mail um livro, um e-book, os 10 mandamentos do estudo de alta performance, onde eu dou os meus 10 segredos que me levaram a 4 aprovações em concurso público. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cronograma pra Receita Federal, Auditor Fiscal da Receita Federal. Quanto a cronogramas, pessoal, é muito relativo e tem uma série de coisas que a gente deve levar em conta. as escalas de revisões, tempo pra resolução de questões, verificar se o seu caso pede um estudo por blocos ou um estudo, várias matérias no mesmo dia, se você tem muito tempo de estudo ou pouco tempo de estudo, qual a sua situação, né? Então vai depender muito disso aí. Então pode ser que vale a pena você fazer um bloco de matérias pra fechar. Tem também um vídeo que eu fiz sobre cronogramas extensos, em que eu aconselho vocês a mesclarem aquele estudo de mais de uma matéria no mesmo dia com um estudo de uma mesma matéria até acabar, conciliar esses dois, né? Mas claro que é pra pessoas que têm cronograma extenso e que tem um cronograma muito longo pra ser cumprido e também que tenha muito tempo de estudo. Então, mas é excelente conciliar essas duas situações. Eu sempre acho melhor, né, no modo geral, eu sempre acho melhor estudar mais de uma matéria por dia, porque o nosso cérebro gosta de novidade, porque é mais produtivo, existe um limite pro nosso foco, a nossa atenção, existe aquele lance da maior concentração no início e no final e aí quando a gente encurta esse início e fim, encurta ele, ou seja, fazendo um bloco de uma matéria de uma hora e meia e mais uma hora e meia outra matéria, a gente faz com que a gente lembre mais depois isso pro longo prazo. E mesmo o fato de toda hora ter que voltar, né, porque quando a gente vai estudar de novo, aquele fato de ter que voltar a revisar um pouco aquilo que foi estudado lá na semana passada, né, quem estuda uma matéria, duas matérias por dia, por exemplo, e daqui a pouco vê uma matéria só uma vez na semana, quando for retomar aquela matéria, tem aquele negócio de ter que retomar pra lembrar e esse esforço de retomar e tentar lembrar vai ajudar pra levar essa matéria pro longo prazo, né, mas eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no izinho que vai aparecer pra vocês sobre esse cronograma extenso e também vou fazer, vou deixar também o vídeo sobre estudar em bloco ou mais de uma matéria por dia. Mas hoje eu quero falar sobre um cronograma pra Receita Federal, e aí a gente vai pegar quanto tempo de estudo. E normalmente eu acho que a gente consegue com muita boa vontade, com disciplina, estudar quatro horas por dia. Como é que seria essas quatro horas por dia? É pegar três horas ou de manhã ou de noite, né, aí vai depender do que você trabalha, como é a sua carga horária, como você rende melhor, tem gente que rende melhor de noite estudando, eu particularmente gostava de estudar de noite, e tem gente que rende melhor estudando pela manhã, né, então vai depender disso aí. Mas normalmente uma pessoa que trabalha sete, oito horas por dia, se fizer um esforço, né, conseguir acordar mais cedo, estudar três horas, ou ir dormir mais tarde, estudar três horas, né, claro que vai ter que abdicar de muitas coisas aí nesse período de estudo, mas eu acho que vale a pena, então, você conseguir essas três horas. E a outra hora é a hora do almoço. Tem gente que infelizmente não consegue tirar a hora do almoço, mas no geral é bem possível. A gente pegar uma horinha de almoço, né, roubar essa horinha de almoço, almoçando mais rápido, almoçando menos, e indo pra um lugar pra estudar, né, e estudar, a gente pode estudar hoje em dia com tablet, com smartphone, a gente pode estudar em qualquer lugar, graças a Deus, a gente consegue, né, o estudar não é o empecilho, né, porque muitas vezes a gente ficava na rua uma hora de almoço pra descansar, e aí não tinha como estudar, porque não tinha como ficar carregando livros e livros, não, hoje em dia com um smartphone, com o que é concurso, até concursos, né, um site de concursos, um site de matérias, gran curso, enfim, estratégia, tem muitas opções, né, pra tudo que é tipo de bolso, então você consegue conciliar isso aí, você vai ter que fazer o esforço, é o que eu digo, né, eu fiz um pouco, um vídeo lá atrás, eu falei, investi somente três meses pra mudar sua vida, ou seja, sempre você tem que pensar que pode investir um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de esforço pra mudar sua vida, e o concurso muda a vida, né, então eu separei aqui, eu tô com as matérias aqui, eu separei em quatro grupos, que grupos são esses que eu peguei? Peguei o edital passado e coloquei ele em grupos de, em grupos de percentuais, né, então eu identifiquei quatro grupos, o primeiro grupo é aquelas questões que gravitam em torno de 5% da sua prova, né, o concurso da Receita Federal é um concurso que é extenso, é extenso, e que existem muitas matérias que vão cair 5% da prova ou menos, só que você não pode se dar o luxo, seja pelo número de questões, né, seja pela, pela, pelo peso, né, seja pelo número de questões, ou seja pelo peso que ela tem, vai gravitar em torno de 5%, que é a língua, né, o inglês ou o espanhol, raciocínio lógico, administração geral e pública, direito constitucional e direito administrativo. Então essas cinco matérias gravitam em torno de 5%, depois você pode ver o vídeo de novo, vamos, de repente, se vocês quiserem aí a gente deixa uma, a planilha que a gente vai montar aqui, aqui na descrição, mas ela gravita em torno de 5%, é língua, espanhol ou inglês, raciocínio lógico, administração geral e pública, direito constitucional e direito administrativo. Essas cinco matérias seriam o grupo 1, aquele que é 5%. Depois nós temos um segundo grupo que vai girar mais ou menos em torno de 10%, né, em provas anteriores, uma delas teve 7,5%, 8% de incidência, mas ela vai gravitar em torno de 10%. Claro que eu tô contando com os concursos anteriores que tiveram pra receita, né, então pode ser que mude um pouco, pode ser que não mude, mas tem esse, esse, essa incidência de mais ou menos 10%, que é português, auditoria e legislação tributária, tá certo? Aí depois o grupo 3 seria o grupo que gravita em torno de 15% da prova. E aí eu coloquei o tributário e legislação aduaneira. E aí tem o grupo que gira em torno de 20% da prova, que é contabilidade geral e contabilidade avançada, tá? Então, o que que, como é que eu vou fazer pra montar esse cronograma? Primeiramente eu posso, eu vou começar a fazer um estudo de todas as matérias, né, tô começando agora e eu tenho 4 horas, quais são as minhas 4 horas, 3 horas que eu vou arrumar ou de manhã bem cedo ou de noite antes de dormir e mais uma hora que eu vou ter que achar no meio da minha tarde, numa hora do almoço, vou ter que usar essa hora. E quem é o felizado que tem o amanhã pra estudar ou a tarde pra estudar ou não tem filho, não tem incomodação nenhuma de noite, consegue emendar as 4 horas, perfeito, beleza, emenda essas 4 horas. Sempre lembrando que a gente tem que ter pequenas pausas, por isso que eu resolvi fazer esses blocos. Uma hora e depois dois blocos de uma hora e meia de 90 minutos, tá certo? E aí nós dividimos, né, e aí eu vou mostrar aqui a minha planilha, nós dividimos aqui, ó, de acordo com os pesos, né, aquelas matérias do grupo 1, elas vão ficar lá naquela uma hora. Então nós temos aqui línguas, um dia, no outro dia raciocínio lógico, no outro dia administração geral e pública, no outro dia direito constitucional e no outro dia direito administrativo, beleza? Sábado eu vou estudar também, sábado eu tenho que estudar. E domingo, domingo, pode ser que algum domingo fale, né, tem a missa, tem o churrasco, tem os eventos, aí no domingo pode ser que falhe um pouquinho ou eu tenho que dormir um pouquinho mais porque sair no sábado é noite, mas no domingo a gente deixa pelo menos um periodozinho aí pra revisão. E sábado, revisão e resolução de questões. E aí como é que nós vamos fazer aqui, ó? E aí nós vamos pegar o quê? Aquelas matérias que gravitam em torno de 10% e 15%, nós vamos dar uma hora e meia pra ela, que é português, auditoria, legislação tributária, 15%, nós vamos dar um pouquinho mais, nós vamos dar três horas pra 15%, ó, que é direito tributário na quarta-feira e legislação aduaneira na quinta-feira. Enquanto que contabilidade que gravita em torno de 20%, eu vou deixar ela na sexta-feira, mas também eu faço aqui na terça-feira, essa um pouco de contabilidade também. Então aqui tá mais ou menos proporcional com aquilo que tende a cair na minha prova. E aí eu consigo ter um bom cronograma de estudo e eu consigo colocar bastante tempo naquelas matérias principais que vão ficar de 15% a 20%. Se a gente pegar que tributário, legislação aduaneira e contabilidade, eles podem chegar a 50% da tua prova. Então é ali que vai focar muito mais tempo. Como que eu vou fazer esse estudo? Esse estudo eu faria um estudo com doutrina, né? Com livro, com apostila, um estudo bem feito. Enquanto que o estudo daqueles 5%, como que eu faria? Uma hora por dia, se a gente pensar bem, é muito pouco. Porém, pra gente, claro que se eu tô do zero, muito do zero, faz muito tempo que eu não estudo português, aí eu vou ter que, daqui a pouco, ter mais tempo de estudo, vou ter que estudar no sábado, no domingo, vou tentar buscar um bom ritmo, um bom volume do meu português, do meu raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo. Essas matérias, eu acho que quem quer realmente passar no concurso de auditor da Receita Federal é porque está num bom nível de estudo, senão não vai ter muitas chances. Então pra ele estar num bom nível de estudo, ele vai ter que pegar essas matérias e estudar por resolução de questões, né? Claro que como não tá o edital aberto ainda, né? A gente pode começar a estudar, né? Daqui a pouco vocês podem estudar uma semana, uma matéria. Por exemplo, né? Comecei esse cronograma, do jeito que eu montei aí, só que na primeira semana, no meu primeiro bloco, diria assim, eu, por exemplo, vou estudar somente inglês ou espanhol, que eu tô com muita defasagem. Então, todo dia eu vou pegar uma hora inglês ou espanhol. E fazer questões, né? É importante sempre fazer muitas resoluções de questões. Eu apostaria minhas fichas no CESP, não temos mais a Banca Exaf, então eu apostaria minhas fichas no CESP. O CESP é uma prova particular pra ser feita, então tem que ter o know-how do CESP e esse know-how a gente atinge com muitas resoluções de questões. Então eu faria muitas resoluções de questões do CESP nessas matérias e eu apostaria minhas fichas no CESP. Aí eu pegaria um primeiro bloco, de repente, no primeiro mês estudaria só espanhol. No segundo mês eu estudaria só raciocínio lógico. E aí no terceiro e no quarto mês estudaria só constitucional e só administrativo. Por que que eu deixo o direito pro final? Porque a matéria de línguas, né? Já fiz outros vídeos sobre isso, matéria de línguas e matéria de exatas, elas ficam por muito mais tempo no longo prazo. Como você trabalha muito exercícios com ela, ela acaba perdurando por mais tempo no longo prazo. Então você daqui a pouco a gente sabe que nos próximos cinco, seis meses nós não teremos concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Então você mantém esse cronograma que a gente fez e aí faz um bloco de um mês e meio de línguas, um mês e meio de raciocínio lógico, um mês e meio de constitucional, um mês e meio de direito administrativo, né? Aí nós temos seis meses, né? Um mês e meio cada um, dá três, seis meses. E nesses seis meses eu vou ter uma base boa pra depois mudar e aí sim eu entro nesse cronograma que eu montei pra vocês com um dia com cada matéria e aí a gente pode estudar somente por resolução de questões nesses dias de cada matéria, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que você goste, espero que você faça bom uso desse cronograma e que ele te ajude e que você consiga se preparar pra Receita Federal, Auditor Fiscal da Receita Federal, que é um dos tão aguardados concursos que podem sair já no início lá de 2020. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje que eu quero que você já deixe o seu like, compartilhe com o seu amigo que estuda e juntos nós vamos construir um canal cada vez melhor. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.